É campeão! É campeão! Pessoal, rapaz, campeão de quê? Ué, como assim? Campeão de quê, Tadeu? O São Paulo terminou o primeiro turno em primeiro, meu! Campeão do primeiro turno, meu! É verdade, sabe o que isso significa, né? Bom, que na 15ª edição do Brasileirão de Pontos Corridos, só três vezes o campeão do turno não foi o campeão no fim de tudo, meu! Hum, hum, hum! O que respeita? Três jogos a menos! Na zona de rebaixamento, além do Vitória, estão o Atlético Paranaense com 18 pontos e o Ceará com 16, ambos com asterisco, jogamentos. E o Paraná, nenhum asterisco, 14 pontos e uma lanterna.